Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar, sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha monalisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher menina, me ensina a ser vida louca Ter olho piscina, me afoga e faz boca a boca Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou não magia Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você os outros são outros Cê tá fudido, vamos fazer amor Vou cantar sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Pa, pa, da, 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 da